Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre CSNA3, meus amigos. Ela que liberou os resultados aqui na noite de ontem, bem tarde, até aguardei. Queria ter liberado para vocês o vídeo na íntegra quando saiu ontem ainda. Hoje a gente tem aqui o volto do, olha só, mais ou menos aqui 17 horas. A gente tem essa queda de R$16,59, está aqui a cotação, a queda de R$7,78. Na cotação ela vem caindo aqui R$1,00, meus amigos. E olha só, por que ela está caindo? Porque o resultado não agradou e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vamos somente relembrar que nos últimos 5 dias ainda mantém essa queda de R$7,32. E nos últimos 30 dias aqui, essa queda diminui um pouquinho, chegando aqui a R$2,98. Olha só, com bastante atenção, meus amigos, a gente consegue observar uma queda de R$0,51. E nos últimos 6 meses, como é que fica a situação da companhia? Ela vem aqui agora com uma alta de R$16,60. E ela pagou ótimos dividendos ainda nesse período. Eu mesmo comprei aqui a ação de CSNA. Não tem nem 2 anos que eu tenho aqui as ativas de CSNA. Eu acho que não tem nenhum ano. Quem acompanha aqui o canal pode até estar comentando aqui. Beleza? E eu peguei toda essa alta e ainda recebi ótimos dividendos. Eu vou mostrar para vocês aqui quanto que ela pagou. Antes disso, eu queria pedir para você que está chegando por aqui agora, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E claro, se gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele gostei para estar dando aqui um apoio para a gente. Dúvida ou sugestão, é só colocar aqui nos comentários. É de graça e não paga nada. Beleza? Olha só o que a gente tem aqui nos últimos 12 meses, uma queda de 40%. Isso mesmo. E nos 5 anos, a gente tem aqui já uma alta de 80%. Ela vinha, meus amigos, lá em 2021 a quase R$50, né? Veio de uma alta expressiva para uma queda muito grande. Mais de 60% para quem comprou no topo. Mas a situação foi totalmente oposta. Para quem comprou na pandemia, fez uma baita compra aqui no patamar de R$6, R$7, né? Quem comprou, chegou, meus amigos, a ter momentos de mais de 500% de rentabilidade. Tranquilo. E ainda teve dividendos durante esse período. Por que, Lucas? Que ela tem estas oscilações. Eu não consigo compreender. Ela é uma companhia cíclica, viu? Haverão ciclos aí onde o minério vai estar em alta. Onde o setor de siderurgia vai estar em alta. O cimento, né? Que também tem dentro dela. Eu vou mostrar para vocês. Vai estar em alta. O dólar vai estar em alta. O dólar praticado aqui. E o resultado de 2021 foi muito, muito bom. Eu gravei um vídeo sobre o CEMIN3, que eu já soltei para vocês aqui. Que é a CSN Mineração, viu? E nesse vídeo, eu estou mostrando para vocês lá sobre essa diferença e sobre esse período. Então, muita atenção. Isso é um ponto que quase ninguém consegue notar. Veja. A gente entra aqui no RI.CSN e no próprio RI da companhia. Vocês vão conseguir estar encontrando aqui os resultados. Entrou. Publicações. Aí ela vai colocar aqui informações financeiras, central de resultados. Clicando, já vai abrir para vocês. E a gente tem aqui também um preço-alvo para poder comentar. R$20,00. Para quem está comprando a R$15,00, R$16,00, R$17,00. Tem um potencial interessante. A companhia pode continuar crescendo. E ainda pode pagar dividendos lá na frente. É uma coisa que o pessoal acaba esquecendo. Será que vai pagar? Vai, meus amigos. É um setor que, sim, ele tem essa capacidade de estar pagando dividendos. E interessantíssimos. Aqui no RI, essa parte de resultados aqui, clicou no Release, que é o mais completinho. E vai abrir para vocês esse documento aqui. Nesse documento de 27 páginas. Eu não vou passar em todas. E somente aqui nos destaques. A gente consegue visualizar os resultados. Como é que foi? A companhia fez. Olha só. A gente teve um crescimento de 15% no EBITDA ajustado no trimestre, sustentado pelo segmento de mineração. Inclusive, tem vídeo de CEMIN completo. O resultado de CEMIN veio bom. Mas o lucro analisado também não foi lá. Essas coisas. O anualizado, 2021 versus 2022 completo, a gente teve uma queda. Eu mostrei isso lá nesse vídeo. Imagino que aqui a situação vai ser semelhante. Olha, que forte dinamismo também comercial. Mineração gerou o melhor trimestre do ano em termos de venda. Também resultado aqui de CSN mineração. Incorporação da CEC no segmento de energia, que vai estar gerando bons frutos ao longo deste ano. Veja só. A incorporação abre uma nova venda de oportunidades para o segmento de energia na CSN. E o benefício da autoprodução e também comercialização do excedente energético pode gerar uma receita. Como assim, Lucas? Ela vai estar produzindo energia para ela mesma. Lá na CEMIN, eles já estão falando sobre autossuficiência. A própria energia que ela produz é suficiente para a companhia. Está girando, está funcionando normalmente. E o que sobra, o que ela produz a mais, ela ainda pode vender. O que pode gerar uma receita extra. Beleza? Sazonalidade da marca, o segmento de siderurgia. Mas o desempenho no ano mostra uma CSN muito mais resiliente. Isso aqui também veio muito bom, meus amigos. Outro ponto que a galera costuma esquecer, a gente já comentou. Olha só. Siderurgia e mineração. Outro ponto. Consolidação da Cimentos Brasil. Veja só. Gerando recorde de resultado no segmento de cimentos. A receita líquida atingiu um recorde de 1,2 bilhão agora no quarto trim. Puxado pela consolidação das últimas aquisições. Ela vem comprando, sim, novas empresas que vêm compondo esse portfólio e agregando muito. Veja só. Pelo canal de vendas, muito mais pulverizado. Por outro lado, a rentabilidade do período foi impactada por custos mais altos. Se tem um custo maior, a gente reduz o lucro. E a questão aqui é ESG para poder finalizar os destaques. Veja só que a CSN recebeu uma nova classificação da Sustainalities. A gente teve aqui uma redução de 39 para 26 no score relacionados aos riscos ESG. Das 155 empresas de siderurgia e mineração avaliadas, a CSN ficou no quarto melhor lugar aqui. Quando a gente vem pegar a pontuação do setor. Ela também foi a única empresa brasileira do setor de siderurgia, mineração e construção nominada pela Global Sustainability. Também aqui um ponto interessante para a galera que valoriza o ESG. Logo abaixo, a gente já vai conseguir aqui mostrar os principais pontos. Veja, vendas de aço. A gente teve, meus amigos, uma queda aqui no quarto trimestre. E anualizada também teve uma queda. 2021 versus 2022. Primeiro ponto. Se cai a venda, consequentemente cai a receita e consequentemente o lucro vai cair. E o lucro bruto, está aqui, essa linha. Muita atenção. A gente teve em 2021, 22 bi de lucro. Agora a gente caiu para 13. Então teve uma queda de 40% no lucro bruto. Eu vou mostrar quanto que foi o lucro líquido. No quarto trimestre agora teve 3.2 bi de lucro bruto. Aí vai tirar a despesa, dentre outros, e chega no lucro líquido. Dívida líquida da companhia também ajustada. Está grande. Teve um crescimento na dívida e uma queda no lucro. O que virou notícia, impactou aqui as ações. Olha só. Lucro líquido dela foi de 197 milhões. Agora no quarto trimestre, uma baixa anual de 81%. Bem, bem forte, meus amigos. Impactante essa queda. Olha só o tipo da notícia que saiu. Essa aqui no site Seu Dinheiro. Aquela outra foi no Infomoney. Lucro da CSNA cai. E a dívida líquida dá um salto. Infelizmente, a gente teve aqui, são grandezas inversamente proporcionais. Porque se cresce dívida, cresce preocupação. E se cai o lucro, como é que vai pagar a dívida? Porque a gente precisa de dinheiro para estar pagando essa dívida. Então, queda no lucro, crescimento de dívida não é nada legal. Foi aí o fato principal que impactou, meus amigos. Claro, fortalecido por notícias que sempre focam no pior para estar derrubando esse ativo. Continuando aqui, resultado consolidado, ela vem comentando todos os pontos. Mas na tabelinha, essa tabelinha aqui abaixo, eu acho ela bem melhor. Eles colocam ela aqui, para onde a gente consegue colocar o lucro líquido. 197 milhões, então teve queda versus o terceiro TRI, queda de 17%. No terceiro TRI a gente teve 200 e 38, agora 197, queda de 17%. E lá no 4TRI 2021, veja, a gente teve um lucro líquido de 1 bilhão. Então, um lucro comparado com o 4TRI caiu 81%. E comparado com o ano completo de 2021, foi pior ainda, a queda foi de 84%. Isso aqui é um ponto que a gente tem que ficar de olho, mas isso é justificável, meus amigos. Isso é justificável. Eu vou repetir o que eu falei sobre CSN mineração. A gente teve o quê? O dólar praticado no período de 2021, o dólar estava nas alturas, quase chegando em R$6 naquela época. Então, impacta as vendas. Ela vende, tem um retorno muito maior em dólares, porque isso aqui é o resultado em real, viu? Em dólares já está vendendo, mas quando a gente converte, vira reais isso aqui. Beleza? Isso aqui é o resultado em reais. Continuando. China estava com a economia quente ainda, mercado aberto, comprando. E a China é um dos nossos maiores clientes, meus amigos. Então, sim, foi impactado pelo setor, foi impactado pela Covid, foi impactado pela questão cambial do dólar. Então, tivemos aqui diversos pontos que muita gente não comenta. E, Lucas, isso vai ter uma melhora? Com certeza vai, porque China vai voltar a funcionar. A qualquer momento ela vai reabrir a economia, a economia voltará a se reaquecer. Setor de construção civil, que ficou bastante parado e prejudicado durante esse período, vai voltar a funcionar, vai reaquecer e, consequentemente, teremos aqui os impactos no lucro de CSNA para os próximos anos, não para esse ano. Fora isso, tem a questão também da energia, que muita gente deixa passar batido e não está comentando, viu? Então, esse foi, meus amigos, aqui o resultado. Passamos pelos principais pontos aqui de CSNA. Ficou alguma dúvida? É só deixar para a gente nos comentários. Lembrando que esse aqui é um resultado completo, viu? A gente tem aqui, são 27 páginas. Eu só queria finalizar mostrando para vocês esse ponto aqui, onde a gente consegue ver a receita por segmento. Em CSNA, viu? E não em CEMIN, não confundam. Aqui em CSNA, a gente tem, ó, siderurgia 54%, como vocês podem observar, né? É a maior fonte de receita da CSNA. Temos aqui segmento, né? 31%, mineração, logística 6.2%, energia 1.4%, bem pequeno. Pode começar aqui a ter um retorno maior, viu? Uma representatividade maior da nossa receita, da agora em diante. E CEMINTO 10.6%. Lembrando que a gente tem a retomada do setor de construção civil, que pode impactar esse aumento aqui, viu? No setor de cimento. Isso aqui tudo está dentro de CSNA. Foi um dos pontos que eu comentei para vocês. Por isso, eu optei em investir em CSNA ao invés de CEMIN. Diversificação. Eu estou exposto aqui a siderurgia, mineração, logística, energia e cimento, meus amigos. E na época, CSNA estava mais barato também, com indicadores ali mais atrativos para mim naquele momento. Por isso, eu escolhi, viu? Não quer dizer que CEMIN seja ruim. É sim uma baita ação. E você está pegando aqui a nata do setor, que é a mineração. Tranquilo? Olha só. Tudo isso aqui a gente tem dentro de CSNA e muita gente, né? Esquece. Temos aí a volta desse setor a qualquer momento. Ela que pagou R$2,38 aqui nos últimos 12 meses. Um baita de dividendo. Muito positivo. 14% de dividend yield, meus amigos. Um baita de dividendo também. Muito, muito bacana. Maior do que a Selic. Oscilando ali. Olha só. Naquele patamar de preço, a gente teve R$128 milhões. É a liquidez média diária. E nesse momento, ela está bem mais barata também. Eu digo em PVP do que CEMIN. Então, aqui também bem legal. Pagando aqui 5% de ágio. 5% acima do valor justo, que seria R$15,92. Quem comprou, comprou mais barato. Conseguiu aproveitar. Eu fui um desses. Aproveitei bastante. Estou torcendo para que fique barato. Para me continuar acumulando. Porque acredito no longo prazo da companhia. E não vou vender. É uma companhia que eu entrei para carregar para o longo prazo. Beleza? No mais, a gente volta aqui em breve em caso de qualquer novidade. Ou sobre também anúncio de proventos, meus amigos. Ela costuma sim fazer um anúncio. Olha só. Aqui, mais ou menos em meados de abril. Viu? Então, eu posso voltar a fazer aqui vídeo de CSNA para vocês. Em qualquer novidade. Ou também falando sobre dividendos. Que pode, sim, ser anunciado lá para abril ou maio. Assim que ela liberar o resultado do primeiro tribo. Viu? Eu acredito que sim. Esse ano ainda vai haver dividendos. E um aumento da rentabilidade da companhia. Você tem dúvidas? Deixe nos comentários. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho de notificação. Para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço. Uma ótima semana. E bons investimentos. Até a próxima. E bons investimentos.